Deus está aqui Ele sempre Suas bênçãos derramar Transformar nosso ser Eu quero mais ouvir Toda criação dos céus Marificar ao seu Santo Deus Ao Rei dos Reis Eterno Deus Perigo e mortal Invisível Ao Senhor Jesus Carioca E glória Para sempre Amém Deus está aqui Ele sempre Suas bênçãos derramar Transformar nosso ser Amém 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 Ao reino seis, eterno Deus Terrível, mortal, invencível Ao Senhor Jesus, dai a honra E glória pra sempre, amém Glória pro céu, amém 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 Amém